Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Tem um vídeo aqui no canal, onde eu ensino como enrolar bobs. Vocês ainda não viram? Corre lá pra conferir, tá bom? Muitas meninas gostaram, né? Mas, muitas também perguntaram nos comentários como que ficou, eu podia ter mostrado o resultado, mas sabe por que a gente não mostrou o resultado? Eu enrolei, acho que de manhã, né? Minha irmã, quando foi à noite, ela teve que tirar, porque ela teve que sair e à noite eu não estava em casa, pra mim tá gravando o antes e o depois, sabe? Depois que enrola, como que é o resultado. Mas, como eu jamais ia deixar vocês na mão, querendo ver, né, o resultado, como que fica, e todas as vezes que enrola o bobs, quando tira, fica o mesmo resultado, eu enrolei na minha irmã e dessa vez eu gravei desenrolando. Gente, então, vocês vão ver o vídeo agora, o resultado de como que o bobs fica no cabelo. Eu desenrolei nela, né, porque o vídeo que eu ensino enrolando foi nela, então foi tudo nela, sabe? Ela foi meio que cobaia, sabe, gente? Então, confira aí o resultado que o bobs deixa no cabelo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Então, gente, esse foi o resultado, é sem mistério algum. Como ele é roliço, né, é claro que vai deixar os cachos e ondulados no cabelo. É assim, caso vocês querem o cachinho mais pequeno, mais definidinho, aí vocês enrolam com bobs menor. E caso vocês querem os cachos, as ondulações maiores, mais volumes, aí vocês enrolam com bobs maiores. E o mais legal também é vocês, depois que tirar o bobs, vocês não penteem o cabelo, que realmente vai acabar com todas aquelas ondulações e aqueles trabalhos que vocês teve durante o dia. Então, vocês só passam o dedo, façam um penteado daqueles e fica perfeito. Sem falar que, como eu vou repetir aqui de novo, que o bobs hidrata muito o cabelo. Então, vale muito a pena enrolar o cabelo com bobs uma vez por semana ou todos os finais da semana, sabe? Então, deixa um pouquinho de lado a chapinha, o secador e eu indico muito o bobs. Sem falar também, né, que muda um pouco o visu com aqueles cachos todos naturais. Então, vocês conferiram, né, como que fica o resultado. Foi a mesma coisa de eu ter desenrolar o cabelo naquele dia que eu ensinei vocês a como enrolar, tá? E se vocês quiserem ver também o resultado, como que fica no meu cabelo, quando ele tava um pouco maiorzinho, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu fiz uma postagem, eu tirei fotos e tal, tudo lá no blog. Aí eu vou muito esperar vocês lá, tá bom, gente? Pra vocês terem conferindo como que fica o resultado também no meu cabelo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.